A gente fala agora sobre trânsito, a gente fala sobre a credencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, que sempre foi impressa, mas que agora a gente ganhou uma versão digital. Vamos acompanhar agora a reportagem da Anne Galvão. Pessoas com deficiência e acima dos 60 anos de idade já podem emitir a versão digital da credencial de estacionamento por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito. Esse anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes e a credencial, que antes era emitida pelos estados e municípios, precisava ser impressa para ser exibida no painel do veículo, mas agora passa a ser digital e é válida nacionalmente. A emissão é feita online por meio do portal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O Departamento de Trânsito de Três Lagoas é quem monitora as vagas exclusivas na cidade. Bom, a gente mantém a ideia de ter o documento impresso, que algumas pessoas já tem, já assim o solicitaram, e agora tem o novo modal, que é esse documento digital. Então, a princípio, você consegue fazer a solicitação através da carteira digital que a pessoa tem no celular, ou então ela pode utilizar pelo site da Senatran. Então, a pessoa tem já o cadastro .gov, ela preenche alguns requisitos, ou idade superior a 60 anos, ou ela tem uma deficiência que altere a sua mobilidade, que isso vai acabar gerando a possibilidade de você ter esse cartão. A credencial digital fica associada apenas a um veículo por vez. Qualquer pessoa pode usar a credencial para transportar o idoso ou a pessoa com deficiência, mesmo que o titular não esteja dirigindo. Mas, para evitar infrações, o dono da credencial precisa estar no veículo quando a vaga exclusiva for ocupada. A fiscalização é feita pelos agentes municipais de trânsito, que vão conferir, por meio das placas do carro estacionado, se há a credencial vinculada. Aquilo que é pedido pela legislação, 5% para o idoso, por exemplo, a gente tem um número superior desse percentual para uso dos idosos, assim também como o PCD. Áreas privadas também têm essa necessidade de ter esse cumprimento, assim como no shopping, nos atacadistas e áreas que você tem um estacionamento como mercados, você também tem essa necessidade e a gente tem sim ele cumprido com aquilo que é pedido pela normativa. O motorista que for flagrado estacionando em vagas reservadas será autuado. A multa é considerada gravíssima, no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo. O aposentado, Oswaldo Alves, conta que já utiliza a vaga exclusiva de estacionamento, mas mesmo assim ainda enfrenta dificuldades no trânsito. Eu não sei como eu consegui achar a vaga aqui hoje, né? Porque tem dia que eu tenho que circular para poder achar. Agora, como eu vou no banco, vou nas lojas, para mim aqui está perto, né? Mas tem vezes que eu tenho que deixar o carro bem mais longe. Já o mototáxi, o Dernaldo Martins, ainda não possui a credencial, mas disse que pretende solicitar a emissão. Ajuda muito, 100%, 100%, né? Outro trânsito que está caótico, né? Você entendeu? Muito movimento é bom para a gente que é idoso, né? Outro trânsito que está caótico, né?